A presidenta Dilma Rousseff participou em Hanover, na Alemanha, da abertura da Feira Internacional de Tecnologia de Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, a Cebit 2012. Veja como foi. Sabemos que se pode duplicar o poder de computação a cada dois anos, é a lei de Moore. E sabemos que o custo da armazenagem por gigabyte cai pela metade a cada 14 meses. Portanto, é um futuro de velocidade e de poder de processamento ilimitados. Uma grande oportunidade para o Brasil, para a Alemanha, para todos nós. O custo dos microchips vai cair para menos de um dólar, um euro por peça. Os mini-sensores estarão embutidos em tudo, desde roupa até móveis. Haverá uma nova infraestrutura inteligente. Em 2020, redes de fibras, alguns já existem aqui na Alemanha, estarão posicionadas em quase todas as cidades, com velocidades de 1 gigabit por segundo, 300 megahertz por segundo. Na Coreia, no Japão, essas redes já estão sendo construídas e mudam a vida de todos. A ficção científica se torna realidade graças a essas mudanças. Vamos pensar em Star Trek, ou a caminhada para a galáxia, o Hitchhiker's Guide to a Galaxy, e o que diziam. Possibilidades de tradução, português para inglês, para alemão, e a minha voz traduzida, a voz eletrônica. Pessoas que fizeram previsão de robôs inteligentes, realidade virtual e automóveis sem condutor, tornaram-se realidade. São avanços tecnológicos que irão redefinir a nossa forma de viver. Aqui na Alemanha, as pessoas gostam de dirigir, e dirigem muito rapidamente. Imaginem serem conduzidos rapidamente pelo automóvel, sem condutor. Os automóveis Google já percorreram 200 mil quilômetros. Muitas empresas também na Alemanha estão fazendo um trabalho revolucionário. Estados como Nevada, Flórida e Califórnia, nos Estados Unidos, estão mudando a lei para tornar isso possível. Na Alemanha, resta saber como estabelecer limites de velocidade nas autobahn, nas rodovias. Isso terá de ser discutido quando chegar o momento. E a tendência na computação permite que a sociedade tenha uma melhor percepção do funcionamento das pessoas e das comunidades. Será o triunfo de dados reais, empíricos. E assim, grandes conquistas serão possíveis. Os governos, todos nós estamos nos recuperando de uma terrível crise econômica. Será possível ter uma percepção de sinais, sintomas, antes de eclodir uma crise? Ou um surto de doença? Cidades, prédios serão construídos utilizando modelos de computação que irão predizer o movimento de pessoas e veículos. E isso vai afetar a operação de governos. Haverá mais transparência. Os governos serão mais abertos no processo de decisão. Em última análise, isso significa que a tecnologia vai desaparecer. Isso não significa que será menos relevante, mas será parte do dia a dia. Vamos passar menos tempo utilizando tecnologia no trabalho, pensando em fios e computadores e como ligá-los e assim por diante. Tudo isso será fluido. Tudo isso estará presente. A rede será tudo e nada, como a eletricidade. Há outro grupo que gostaria de mencionar, que nós chamamos dos participantes conectados. É um grupo talvez ainda não presente nessa sala. É uma grande comunidade conectada e que contribui, que participa. É a geração que cresceu com tecnologias cada vez mais sofisticadas, como o patrimônio cotidiano, ligados, equipados com a literacia, a capacidade de utilizar essas tecnologias. Mas é a classe média, que não pode se dar ao luxo do nível tecnológico dos poucos privilegiados. Mas haverão novas conexões com sistemas holísticos. Será possível alugar ou emprestar dispositivos móveis projetores holográficos para projetar a nossa presença, para encaptarmos o tempo real. Será possível ver e sentir, ouvir e vivenciar uma sensação de toque, graças à nova geração da tecnologia háptica e, talvez, até o sistema novo de olfato que está sendo desenvolvido. Imaginem estarmos no mercado de Marrakech, junto dos artistas de rua, ou na Coreia do Norte, quando o regime realizar suas primeiras eleições, ou no Brasil, em um período de festa. Assim, construiremos novas amizades e podemos escolher os amigos em função dos interesses, não da localização. E, com a tradução de línguas, não precisamos sequer falar a mesma língua. Esta é a possibilidade oferecida a muitos em todo o globo. Podemos viver na Alemanha e jogar futebol virtual no Brasil, depois do expediente. Se tivermos uma boa ideia para uma linha de confecção, podemos fazer o design, criar lojas virtuais, alugar o espaço físico e abrir nossa empresa em dois dias. Neste século, a ciência de computação, que eu represento, é mais do que o computador. É mais do que redigir programas. Há possibilidades inéditas para tratar de crises. Combinando paixão e talento, serão criados instrumentos utilizados por dissidentes e ativistas em todo o mundo para superar restrições governamentais e barreiras à liberdade. Serão eles os engenheiros da liberdade humana. Eu sempre acreditei que temos mais do que uma rede de máquinas, é uma rede de mentes, uma inteligência coletiva e uma consciência global. Vejam como as pessoas se reuniram para ajudar as vítimas do terremoto japonês há um ano. Isso tudo é possível graças à tecnologia. Em momentos de alegria, de tragédia, o mundo se une. Todos nós, em sentimentos e em ação. Cada vez mais, temos lealdade não apenas para com uma nação ou uma localidade, mas para com uma causa, com amigos, com interesses, qualquer que seja a proveniência. Isso vai mudar tudo. Os cidadãos, o Estado, a sociedade. Não irá barreiras à imaginação, nem à compaixão. É algo maravilhoso. Mas, embora este grupo de participantes conectados esteja crescendo rapidamente, este grupo não representa a maioria. A maioria das pessoas estão no próximo grupo, um grupo em expansão. Ainda é uma minoria, não sei como dizê-lo, mas é um outro futuro que aguarda esses 5 bilhões. Essas muitas pessoas, para quem há grande escassez, apenas bolsões de conectividade, oásis no deserto, pessoas que vivem nas regiões mais distantes do mundo, onde a tecnologia ainda não chegou. Na próxima década, haverá enormes melhorias na infraestrutura digital, através de redes mais rápidas. E, nos próximos anos, novos centros de dados estarão em expansão, na Turquia, na China, na Ásia do Sudeste. Não podemos ainda conceber o futuro extrapolando o passado. Porque é uma grande maioria que está saltando etapas, a banda larga, por exemplo, indo diretamente ao smartphone, ao telefone celular inteligente. E este é um movimento universal, que estará disponível por uma fração do preço de hoje. Daqui a 12 anos, esses celulares serão 20 vezes mais rápidas, e um telefone que custava 400 dólares será vendido por 20. Pessoas que vivem com um dólar por dia ainda terão de investir e muito, mas é um investimento que vai mudar as suas vidas. E pensem no futuro. Os pobres, os mais pobres dos pobres, terão computadores à sua disposição. Os celulares munidos com sensores, fazendo análises em tempo real, para diagnosticar doenças, para melhorar a sua compreensão, para detectar poluição, detectar problemas ambientais. Tudo isso será possível. E mesmo os nômades estão dispostos a investir em tecnologia, como satélites e televisão. O mesmo se aplica aos celulares. E dispor de um telefone inteligente não basta. Ainda precisamos de uma interconexão. Mas os celulares já não terão de falar com centros específicos. Poderão partilhar dados em uma relação entre pares, sem intermediários. Ninguém está dizendo que a tecnologia irá transformar as condições sociais e políticas. Não irá produzir milagres, mas a conectividade, por modesta que seja, muda as nossas vidas, redefine a relação entre cidadão e Estado. A propaganda fará parte desse processo, mas o cidadão será mais crítico. Quando o governo chinês tentou evitar relatórios sobre uma colisão de trens de alta velocidade, não foi possível. Apesar do sistema de censura ser altamente sofisticado, a rede tornar-se, digamos, um ponto de encontro digital. E comunidades aproximar-se-ão cada vez mais. Pessoas que tenham acesso a redes poderão compartilhar suas experiências. Quaisquer que sejam os obstáculos físicos em tempos de guerra e sofrimento, será impossível ignorar as vozes que clamam por ajuda. Pensem nas fotos extraordinárias que assistimos todos os dias provenientes da Síria. A brutalidade está aí, à vista de todos. Não haverá mais esconderijos para ditadores. Será mais fácil que as comunidades se mobilizem contra regimes autocratas. E quero concluir dizendo que essa é a última lição para o futuro. Haverá elites, mas elas não terão um monopólio do progresso nem da oportunidade. A tecnologia será um grande nivelador. Os fracos serão mais fortes, os que nada têm, terão alguma coisa. E quando isso acontecer, não vamos apenas confiar na tecnologia, vamos confiar no futuro. E todos, de alguma forma, seremos mais iguais. E o que me parece mais interessante é que as nossas diferenças irão persistir. A diferença entre os que estão lá em cima e lá embaixo talvez seja até maior do que hoje. Isso porque alguns governos continuarão a restringir o acesso à rede e às novas tecnologias. Hoje, 40 países fazem censura online, de alguma forma. Há 10 anos, eram apenas quatro. Haverá mais esforços desse tipo, mas eu acho que vão fracassar. Porque a tecnologia é como água, sempre vai encontrar uma brecha. Nenhuma censura, nenhum sistema de censura será absoluto. Haverá sempre brechas que serão utilizadas por pessoas espertas e inteligentes para se organizar e se libertar. Nós temos de evitar que seja criada uma casta digital. Nem todos têm a felicidade de nascerem famílias com equipamentos computadores, mas todos somos abençoados com a imaginação e a capacidade de invenção, engenho. A tecnologia nos capacita e garantindo o acesso universal à nuvem, a outros, a comunidade, e criaremos uma comunidade de iguais. Vamos criar um mundo em que todos tenham a oportunidade de se conectarem. Assim, desfrutaremos de um futuro mais livre e com mais oportunidades para todos. Se o fizermos de forma bem feita, não vamos só falar do futuro da SEBIT daqui a 10 anos. Estaremos no futuro, onde todos teremos a oportunidade para viver. Estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Muito obrigado por nos convidarem e parabéns a todos pelo grande show que será o SEBIT 2012. Senhoras e senhores, tem a palavra agora para a Presidenta da República. Não, o famoso músico do Brasil, que acaba de voltar da Cermônia Oscar, Carlinhos Brown. Trago para ti das coisas que Deus dá. No meu coração que é teu, livre do caminho da dor, da solidão, para continuar a lua. O que é teu, livre do caminho da Cermônia Oscar, Carlinhos Brown. O que é teu, livre do caminho da Cermônia Oscar, Carlinhos Brown. No meu coração que é teu, livre do caminho da Cermônia Oscar. O que é teu, livre do caminho da Cermônia Oscar? O que estamos fazendo do canção Para consertar o mal E o benigno ao ser da terra O amor do amor Que parte do amor O amor do amor E o benigno ao ser da terra E o benigno ao ser da terra O amor do amor É possível ainda O amor O amor É possível ainda O amor 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Aplausos 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 acentua a exclusão social e acirra ainda mais as desigualdades já existentes. Por isso, em simultâneo a políticas consistentes de combate à pobreza e à desigualdade social, o Brasil fez uma opção clara nos últimos anos por universalizar o acesso a essas tecnologias e estimular seu desenvolvimento no país. Vivemos hoje um momento ímpar no nosso processo de desenvolvimento. Estabilidade de preço, solidez fiscal, elevadas reservas internacionais, aumento do investimento produtivo e infraestrutura em expansão são marcas de uma economia em crescimento, que gera expressivo volume de emprego e garante a ampliação da renda do trabalho. Crescimento continuado e políticas sociais consistentes resultaram em um forte processo de ascensão social. E pela primeira vez na história do meu país, mais da metade dos 190 milhões de brasileiras e de brasileiros pertencem às classes médias. Essa grande mobilidade social tem um impacto direto no uso e na apropriação das tecnologias digitais. Hoje, o mercado brasileiro para essas tecnologias tem dimensões globais. Em 2011, o Brasil foi o terceiro maior mercado de computadores pessoais do mundo. Duplicamos o uso de banda larga móvel, saltando para 41 milhões de acessos. A TV por assinatura chega hoje a mais de 12 milhões de lares, com um crescimento de 30% em 2011. A ampliação e o potencial desse mercado não passaram despercebidos aos nossos parceiros externos. Só no setor de telecomunicações, o investimento estrangeiro direto no Brasil cresceu mais de 10 vezes no ano passado, saltando para mais de 6 bilhões de dólares. Mas as tecnologias da informação e da comunicação, no meu país, são também um componente essencial das nossas políticas de governo. Empresas e órgãos públicos do Brasil contam com dezenas de milhares de postos de atendimento à população, baseados muitas vezes em softwares livres desenvolvidos no Brasil com padrões abertos. Fomos um dos primeiros países do mundo a adotar processos eleitorais completamente informatizados. E fizemos isso em pleitos com mais de 135 milhões de eleitores. Nos últimos anos, instalamos laboratórios de informática e conexões de banda larga em todas as 58 mil escolas públicas urbanas do país. Os nossos bancos têm uma expertise na comunicação com seus clientes online e em real time. Avançamos muito, mas é preciso muito mais. Devemos seguir investindo fortemente no desenvolvimento de nossa infraestrutura e em nossa indústria de tecnologia, de informação e comunicação. A expressão do Brasil está também consubstanciada na significativa expansão da sua indústria de tecnologia da informação. Também está expressa no seu setor serviços e significa também um crescente aproveitamento da nossa criatividade nesta área tecnológica. O ano de 2012 será especialmente promissor. Até dezembro, por meio do Programa Nacional de Banda Larga, ativaremos uma rede de fibra ótica de 31 mil quilômetros, que chegará às capitais de nossos 27 estados federados e cobrirá a metade de nossa população. Licitaremos, em maio, as faixas necessárias para a implantação dos telefones móveis de quarta geração. Estaremos operando nestas faixas ainda em 2013, nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Contrataremos ainda, em 2012, a construção de cabos óticos submarinos para ligar o Brasil, a América do Norte, a Europa e a África. Estas saídas internacionais serão somadas a um anel ótico sul-americano, cuja implementação foi decidida pelos países que integram a UNASUR. Teremos, assim, um aumento da capacidade e um barateamento dos custos das conexões como um todo. Mas, sobretudo, garantiremos a soberania das comunicações na América do Sul. A implantação da TV digital está em curso há alguns anos, ancorada na nossa parceria com o Japão, que permitiu a criação de um padrão próprio de televisão digital terrestre de alta definição, adaptado à mobilidade e à interatividade, características de nosso mercado consumidor. 11 países da América Latina já aderiram ao padrão nipo-brasileiro e estamos agora incentivando a adoção dos recursos interativos na TV aberta por meio de uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Senhoras e senhores empresários, membros do governo, senhora chanceler, o Brasil é hoje um país de oportunidades. Um país de oportunidades para os 190 milhões de brasileiros e brasileiras que, graças ao crescimento do emprego e da renda, tem cada vez mais acesso a bens de consumo e serviços, inclusive e, sobretudo, aos ligados à tecnologia digital. Para empreendedores, também o Brasil é um país de oportunidade. Para empreendedores, para investidores, que encontram no Brasil estabilidade econômica, mercado consumidor e expansão e políticas de apoio aos investimentos e à inovação para empresas que produzam bens de tecnologia digital e softwares no país. Este também, senhora chanceler, é um momento de celebração de nossa longa e profícua cooperação com a Alemanha. Ao longo de décadas, o Brasil e a Alemanha forjaram uma próspera relação que permitiu ao Brasil dar um grande salto em nossa indústria na segunda metade do século XX. A participação agora na SEBIT, em 2012, simboliza também uma nova etapa dessa aliança. Ao realçar o setor de alta tecnologia com elevado fator de inovação, como um dos eixos centrais de nosso relacionamento econômico bilateral, reforçamos o caráter estratégico das relações entre a Alemanha e o Brasil. A vinda de milhares de jovens estudantes brasileiros, bolsistas do nosso programa Ciências Sem Fronteiras, para as universidades de excelência da Alemanha, fortalecerá ainda mais as nossas relações. Somos muito reconhecidos pelo empenho do governo alemão que conferiu agilidade a essa iniciativa. Queremos construir ainda mais conexões nessa parceria, estimulando uma maior atuação das pequenas e médias empresas e imprimindo ênfase a projetos conjuntos de inovação tecnológica com aplicação no setor empresarial. Estou segura, senhora chanceler, de que nossos países trabalharão juntos para construir uma sociedade de informação inovadora, aberta e inclusiva. O Brasil tem todas as condições para consolidar uma posição de destaque na fronteira tecnológica digital, repetindo o sucesso que já obtivemos na inovação nos setores de energia, combustíveis renováveis e tecnologia agrícola, entre outros. Isso ficará evidente em nossa participação na SEBIT. Convido a todos os participantes da feira a conhecerem de perto nossos avanços e a explorar novas parcerias com as numerosas empresas brasileiras presentes em Hanover. Gostaria de acrescentar que o tema desta SEBIT, que é gerenciando a confiança, é muito oportuno. E pode me permitir, senhora chanceler, dizer que se nós agregarmos e combinarmos as nossas características próprias, ou seja, a grande qualidade alemã e a flexibilidade brasileira, sem dúvida, nós estaremos avançando em direção de um futuro muito promissor na área da tecnologia, da informação e dessa revolução que necessariamente a tecnologia, quando submetida aos interesses humanos, pode produzir para o conjunto das pessoas, para o bem da paz e da humanidade. Muito obrigada, senhora chanceler, senhores integrantes do governo alemão, senhores integrantes do meu governo e senhores empresários. Senhores e senhores, tem a palavra agora a chanceler da República Federal da Alemanha, a doutora Angela Merkel. Excelentíssima senhora presidenta, cara Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador David Medellister, excelentíssimo senhor Schmidt, seu professor Kempf, colegas do Conselho de Ministros brasileiro, do Conselho de Ministros alemão, senhor prefeito da cidade, minhas senhoras e meus senhores, que estão hoje aqui presentes na abertura da SEBIT. Managing Trust é o tema da SEBIT deste ano, que é o fio condutor da exposição, um bom tema, porque, por um lado, deixa bem claro o que representa a SEBIT, não é só uma feira que mostra produtos modernos, mas é uma feira que se distingue pela resposta à demanda em matéria de tecnologia de informação e de comunicação para pequenas e médias empresas. E aí o tema da confiança é um tema extremamente importante, porque quem usa as tecnologias de informação e comunicação, quem aproveita as oportunidades grandiosas, precisa ter a certeza de que os seus produtos são seguros, que os dados não desaparecem, e que são usados por outros, e quanto mais natural for, como, por exemplo, a corrente que sai da tomada, e não precisamos refletir sobre isso todos os dias, o importante é, portanto, ter essa confiança no produto, e por isso é importante, e por isso me alegro com a oportunidade da visita à feira amanhã, são, portanto, 4.200 expositores de mais de 70 países, e estamos orgulhosos, cara presidente, cara Dilma Rousseff, que o Brasil é o nosso país parceiro. A senhora acaba de descrever o dinamismo que distingue o seu país, tanto como praça para futuros consumidores, mas também como provedor de produtos que caracterizam o desenvolvimento dinâmico do Brasil, que muito nos impressiona aquilo que conseguiram nos últimos anos no seu país. O PIB real do Brasil aumentou nos últimos 20 anos quase pelo dobro, mas isso talvez não seja o importante, o mais importante é aquilo que a senhora chamou de mobilidade social, cada vez mais acesso às novas tecnologias, também para aquelas pessoas que vêm de classes sociais mais humildes, é o grande tema, o fio condutor, que caracteriza também a nossa cooperação bilateral. São 1.300 empresas de origem alemã que estão no Brasil, e nós valorizamos a dimensão do mercado brasileiro, mas também as condições quadrostáveis, as perspectivas de crescimento que continuam boas no Brasil, e também a integração da América Latina, no mito da qual o Brasil desempenha um papel central. Falamos da infraestrutura para as tecnologias de informação e comunicação, e aí o Brasil tem uma posição estratégica e outros países latino-americanos também. Em 2013, vamos ter a temporada da Alemanha no Brasil. Agradeço reconhecidamente que tenha assumido o patrocínio dessa temporada. Nós queremos desenhar uma imagem da Alemanha que desperte ainda mais interesse pelo nosso país. Quando falamos sobre a Alemanha e sobre o Brasil, aí falamos da integração do mundo, das novas possibilidades oferecidas pela globalização, falamos de regiões emergentes que existem no nosso globo. E o lema da SEBIT é um bom lema também para as grandes nações industrializadas, reunidas no âmbito do G20. Nós vamos reunir este ano no México, e o Managing Trust também se aplica às reuniões desse grupo. Temos que confiar uns nos outros, temos que ter condições quadrostáveis. E hoje à noite teremos a oportunidade de conversar também sobre a crise econômica e financeira global, que ainda não acabou, que continua nos preocupando. A senhora presidenta falou de um tsunami de liquidez e manifestou, assim, a sua preocupação que tem quando olha para os Estados Unidos, quando olha para a União Europeia. Por outro lado, nós também olhamos para medidas proteccionistas unilaterais. E penso, portanto, trust, confiança, é o caminho que devemos trilhar para sair da crise. Na SEBIT assistimos a melhorias da qualidade dos produtos, e nós, europeus, ficamos conscientes do facto de que temos que olhar para além das nossas fronteiras, as consequências da crise internacional são também consequências da crise do endividamento, e nós, na União Europeia, tivemos que reconstruir, de reganhar confiança, porque entramos numa crise bem delicada. A União Europeia, com 500 milhões de habitantes, é um grande mercado, tendo, assim, todas as oportunidades de participar nos fluxos dinâmicos, mas só correspondemos a 7% da população mundial. Em 1950, entre 20% a 25%, e nós correspondemos a apenas 20% do PIB mundial. Temos chances enormes, mas convém aproveitar essas oportunidades, e por isso não há alternativa a essa União Europeia, a zona do eiro que forma o núcleo. Temos que desenvolvê-la para uma região estável, temos que tomar as medidas para tal. Isso significa criar confiança, por um lado, cada um tem que cumprir as regras, uma política orçamentária estável, sólida, e, por outro lado, também a confiança em que haja e vai haver solidariedade, haverá, portanto, mecanismos de solidariedade em tempos difíceis que darão a cada um apoios para a solução de problemas. É o tema com o qual estamos lidando, e aqui na Alemanha estamos profundamente convencidos que as medidas tomadas estão no nosso próprio interesse, celebramos os 50 anos, em 2007, durante a presidência alemã, 50 anos dos Tratados de Roma, e aí dissemos, nós europeus estamos unidos para a nossa felicidade, nós temos que nos aproximar mais, nós temos que trabalhar também para uma maior competitividade. não é o suficiente a Alemanha ter uma boa performance dentro da UE, nós temos que seguir o exemplo dos melhores do mundo, e a SEBIT nos mostra quais são os melhores do mundo. Nós somos bons em alguns setores, podemos sempre melhorar, sobretudo também nos setores das tecnologias de informação e comunicação. temos uma cúpula sobre tecnologias de informação, aí eu quero agradecer a Bitkom pela cooperação no âmbito dessa cúpula. Na Alemanha, nós decidimos investir muito em pesquisa e desenvolvimento, criando, portanto, assim, as condições materiais para a pesquisa e o desenvolvimento. Essa política deu boas provas, nós lançamos uma estratégia high-tech, apoiando, portanto, sobretudo, os setores da tecnologia de informação e comunicação, uma cooperação entre ciência e política, e aí nós nos orientamos pelos melhores exemplos do mundo, mas ainda resta muito por fazer. Temos que ampliar as redes de banda larga, e a presidente brasileira acaba de nos demonstrar o que acontece em outras regiões do mundo, porque as mais belas oportunidades, como disse Eric Schmidt, não poderão ser aproveitadas se os dados não puderem ser transmutidos. Portanto, a infraestrutura é o elemento mais importante para, portanto, possibilitar esses desenvolvimentos. 50% da nossa população aqui na Alemanha vive em zonas rurais. Então, levanta-se a questão de saber como proporcionamos a infraestrutura a todos para que possam participar nesse processo. Temos outra educação, temos a educação, outra prioridade. Não queremos um sistema de castas, no âmbito do qual uns participam, outros não. Por causa disso, a educação é da maior importância para um país como a Alemanha e para toda a União Europeia. Diferentemente da América Latina, somos um continente que se bate com um problema demográfico. Nós temos, em média, pessoas idosas no nosso continente, no nosso país a curiosidade, o prazer na ciência, na tecnologia e será, portanto, a nossa tarefa manter o interesse e a alegria. Podemos enfrentar o desafio se continuarmos abertos, se não fecharmos os olhos, se formos realmente capazes e se estivermos dispostos a pisar terras novas. Não se trata só de consolidar os orçamentos, também temos que melhorar a nossa competitividade na concorrência leal com outras regiões do mundo e, para tal, precisamos de mão de obra qualificada e, por isso, o ramo da tecnologia de informação e comunicação é muito importante. nós temos 850 mil empregados nesse ramo, 40 mil vagas nesse setor, e os jovens costumam ter interesse nessas profissões, mas os cursos universitários, às vezes, são morosos e difíceis, mas temos um pacto de formação para as respectivas profissões, ciências naturais, etc. A SEBIT é realmente uma amostra maravilhosa que nos oferece o que é possível. E, claro, no mundo inteiro e a Alemanha quer se apresentar da melhor maneira, mas também queremos ser bons anfitriões. Este ano, o Brasil é o país tema, a presidente falou do programa Ciências Sem Fronteiras, portanto, até 2014, 100 mil brasileiros e brasileiros vão estudar e pesquisar no exterior. Nós, a Alemanha, somos um país que recebe os brasileiros de braços abertos. Penso que podemos oferecer boas possibilidades, boas condições para estudos e pesquisas. A barreira linguística poderá ser ultrapassada e superada. Oferecemos também cursos em língua inglesa. Essa parceria aqui na SEBIT é simbólica para a nossa parceria de um modo geral. E o dinamismo do seu país nos mostra que nós não podemos descansar sobre os louros, temos que avançar. Managing Trust, eu penso que há uma relação caracterizada de confiança entre o Brasil e a Alemanha. Agradeço a confiança que a SEBIT também deposita na nossa economia, na União Europeia. Ludwig Erhard disse que quanto ao desenvolvimento econômico, 50% é psicologia. Então, penso que podemos seguir essa regra. Faço votos de felicidade. Quero que todos estejam contentes, tanto os visitantes como os expositores. Um bom dia durante a visita à minha declaro aberta à SEBIT de 2012. And so, um, eu acho que temos um pouco de surpresa. Bom, agora temos mais uma surpresa. Excelentíssima senhora chanceler federal, excelentíssima senhora presidenta dona Dilma Rousseff, excelentíssimos senhores, caros convidados, chamo-me Thomas Reiter, que sou diretor da Agência Europeia Espacial, ESA, e preparamos para essa solenidade de abertura um ponto de destaque para encerrar essa cerimônia. Juntamente com o Eric Smith, a Google e outros parceiros, nós criamos e lançamos um concurso chamado YouTube Space Lab. Jovens entre 14 e 18 anos foram convidados para mandar suas propostas para ensaios científicos para serem realizados a bordo da ISS no espaço. Tenham as boas-vindas a Sarah e o Simon Kopp. Qual é o ensaio e o experimento que vocês apresentaram para ser realizado no YouTube Space Lab? Agora conseguimos a ligação com a ISS, o Ian Kuipers. Como está? Lá em cima. Muito, loud e clear. Olá, é bom de ouvir você. Great, André. Can you please explain us where you are in the station and maybe over which region you are currently passing? André, poderá nos dizer onde está na ISS nesse momento? Só nesse momento estamos por cima do Oceano Atlântico, estamos a 400 km de altitude, velocidade 28 mil km por hora, e aí acabamos de sobrevoar o Brasil, uma vista fantástica. Soubemos que vocês já estão realizando ensaios do YouTube Space Lab. Poderá nos dizer algo sobre isso? É muito difícil ouvir o som da ISS e muito difícil seguir as palavras de Ian Kuipers. Vamos continuar tentando. Tenho aqui dois jovens muito interessados em fazer suas perguntas e certamente alguns dos nossos convidados também gostariam de fazer perguntas. Sarah e Simon, suas perguntas. Oi, nesse momento há muitas pessoas resfriadas aqui na Terra. Como é que as doenças infecciosas se comportam no espaço? Na órbita? É boa pergunta. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho sobre o sistema imunológico que é enfraquecido no espaço devido à microgravidade. Há eventualidade de haver mais contágio com vírus e doenças. Nós estamos ensaiando novas vacinas para melhorar a vida na Terra. É uma excelente possibilidade para fazer esses ensaios. Simon, também tem uma pergunta? Não, nesse momento não. Sua excelência, senhora, a chancelera federal. Bom, quando depois já não estaremos perturbando o seu trabalho, o que vai fazer logo a seguir? Ou já chegou a hora de dormir? Estou fazendo um trabalho com esse equipamento, equipamentos para ensaios físicos, magnetismo, e aqui temos um dispositivo muito especial para fazer testes, ecografia, etc. E essas soluções, talvez, de futuro, poderão ser aplicadas na Terra. A senhora chancelera federal, estou convicta, que tem muito trabalho para fazer no espaço ainda, e posso passar a palavra. André, soubemos que você vai voltar à Terra dentro em breve. Poderá nos dizer quando? Sim, a missão é de seis semanas mais, o que é ok, porque eu ganhei duas semanas depois. Mas a extensão é de certo, é um lugar muito especial aqui. É uma grande pesquisa que nós podemos fazer aqui. Nós pretendíamos voltar dentro em breve, mas sobram ensaios para fazer. E, aliás, como nosso colega brasileiro, nós aqui também tentamos jogar futebol na órbita, como podem ver. André, muito obrigado por ter estado disponível na órbita, viajando com 28 mil quilômetros por hora. Cumprimento, por favor, todos os seus colegas em nosso nome. Estamos à espera de saber o que nos dirá no mês de maio, assim que estiver de volta na Terra. E tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado. Eu queria mostrar-lhes ainda um efeito especial. Vejam o meu PC flutuando nesse ambiente de microgravidade. Muito obrigado, André. Talvez possamos aproveitar a ocasião para tirar uma fotografia, juntamente com o André na órbita. Então, muitíssimo obrigado, André Curtis. Muito obrigada, senhoras e senhores. A Sarah e o Simon Knopf são de Ludwigshafen. Caras e senhores, ao passo que chegamos ao final da cerimônia de hoje, nossos parceiros brasileiros vão nos encantar outra vez com sua música, Carlinhos Brown e sua banda. Faz favor. Você acompanhou a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff da abertura da Feira Internacional de Tecnologia de Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, a Cebit 2012, que acontece em Hanover, na Alemanha. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.